Fala galera, aqui eu sou o Alex Tolerblogs, no vídeo de hoje estamos aqui no Shindolife Nesse vídeo, mano, eu vou mostrar pra vocês todos os códigos que estão funcionando Porque no último vídeo a galera falou que alguns códigos não estavam funcionando Mas esses códigos aqui, galera, vão estar funcionando, beleza? São códigos ativos, códigos novos, tênis antigos E, mano, hoje, esse final de semana, hoje foi anunciado, galera, que Alguns hackers foram utilizados pra pegar o Hellcone, né, mano, lá no Hellcone Shopping E nisso, vai ser banido, mano, vai estar em tempo limitado lá, não sei o que vai ser Porque estão usando o hack, né, galera, pra poder pegar Hellcone, mano Então isso é bem complicado e estão acabando com o jogo por causa disso, né, mano Então isso fica um pouco tenso pra gente Eu vi lá no site deles, lá, essas informações E eu, depois eu faço um vídeo, talvez, se vocês quiserem saber sobre esse assunto Eu faço um vídeo relatando porque, se caso acontecer alguma coisa, né, mano Se tirar lá o Hellcone Shopping, alguma coisa do tipo Eu trago um vídeo aqui explicando mais sobre isso pra vocês E nesse vídeo aqui, mano, eu vou mostrar pra vocês todos os códigos funcionando Hellcone, spins e também vai ter dobro XP aqui, mano São mais de 7 códigos, beleza? O primeiro código, mesmo que você tenha utilizado, mano Compartilha com um amigo seu Porque, galera, a gente tá batendo a marca de 50 mil inscritos Eu preciso muito da sua ajuda pra gente completar essa marca de inscritos aqui no canal, beleza, mano? Então já se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho pra não perder o vídeo postado E deixa o seu comentário abaixo aí, vamos lá O primeiro código, mano, é esse aqui, ó BigTickCodmon, beleza? BigTickCodmon Vai te dar 90 spins, mano Ativa logo ele aí, fechou? Vai te dar 90 spins O próximo código, mano, é esse aqui, ó Joe0EStar Aí ativa ele aí, beleza? Aqui fica Joe, ali é o zero, beleza? É Star Aí ele vai funcionar, vai te dar mais 30 spins O próximo código, mano, vai ser de 30 spins também Que é esse aqui, ó ShillenBulder ShillenBulder Burden Moon Fechou, mano? Já ativa logo aí esse código ShillenBuldenMoon Fechou? Vai te dar mais 30 spins Esse outro código aqui vai te dar 5k de spins mais 50 Ou 5k de halcões Mais 50 spins Que é esse aqui, mano, ó Se você já utilizou Manda pra alguém que não utilizou ainda, beleza? Roll To Sleep Moon Beleza? Roll to Sleep Moon Ativa logo ele aí, vai te dar 5k de halcões Mano, esses são os códigos que estão funcionando Os outros códigos que eu gravei já foi Já foi expirado, beleza? Alguns dos códigos já foram expirados Mas esse aqui são códigos que estão funcionando, beleza? Vamos lá Esse outro código aqui, mano, vai te dar 30k Ou 30 de spins, né, mano? É o Barry Cole Moon Beleza? Barry Cole Moon Ativa logo ele aí, vai te dar 30 spins Lembra no código esse aqui, ó Barry Cole Moon Fechou? Ativa logo ele aí, vai te dar 30 spins Fechou? O próximo código, mano, vai te dar uma hora de dobro XP, mano Que é esse código aqui, ó Big X P Ri Esperi E Peraí Mano, eu acho que eu tô digitando errado Big Esperi 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 Mano, vou ver aqui, ó Esperi Esse é o código que vai te dar O dobro de CISP Então ativa logo ele aí pra você pegar o dobro E agora o nosso último código De 250 spins E também, mano, vai te dar 25 mil spins Que é esse aqui, Bankai Dokey, fechou? Ativa ele aí e vai te dar 250 spins E 25 mil real coins Beleza? Então galera Esses foram os códigos, fechou, mano Já utiliza logo aí, eu vou tentar pegar uma Gankai nova Aqui, oxe Já tem Akuma aqui do lado? Como assim, mano? Oxe, 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 não entendi, mano Já tem logo Akuma aqui do lado Isso é impressionante, eu não sabia que tinha Né, mano? Logo na conta aqui Vem com Akuma? Mano, já acontece de vir com Akuma? A cobra, para uma cobra Shadow, para um Shadow Boat Mano, Eternal, vai para uma Bloodline Boa não, é? Mano, não. Será que veio com Akuma, mano? Galera, eu não sei te dizer, mano Deixa aí nos comentários, beleza? Deixa aí nos comentários Lembrando, mano, me ajuda a bater a marca de 50 mil inscritos Que a gente está muito próximo E estamos tentando pegar aqui várias Bloodlines boas Opa, a Zara Shakuma Nossa, mano, quase pega a Zara Shakuma, mano Eu achei que pegaria, mas fica sem compara Mano, está meio lerdo aqui, ó Mas não para no Bloodline Boa, né, galera? A gente pelo menos tenta Mas não para, mano Esses códigos dá mais de 500 spins E 30k de Halcões, mano São os códigos... Opa! Pegou ali Sandy, eu acho que é Sandy, né? Ó, lava, para em lava Explosão, parou, mano Vou trocar isso aqui também Não é uma Bloodline muito boa Até com uma estava é melhor Mas assim, galera É... Como eu estava falando para vocês Vai te dar 30k de Halcões E vai te dar 500 spins Caso você não tenha utilizado esses códigos Fechou, mano? Vamos dar continuidade aqui, ó Veio o Ice, veio o outro aqui Mano, geralmente eu faço isso aqui Quando é em conta nova, mano Em conta nova eu vou tentando pegar no outro lado ali, ó Sei lá, vai dar meio que um delay Eles sabem, mano Vai dar meio que um delay Olha lá, Santori Nossa Se pega... Opa! Opa! Pegou uma mais ou menos aqui do outro lado Mas eu não quero, né, mano? Acho que ali é Light Acho que é Joker só, né? Vamos trocar aqui, ó Só para gastar spins E dar tempo de pegar outras Bloodlines lá do outro lado Hayao Koma, Light Joke Nossa, Zinchenko parou em Cristal Ah, mano, parou em Ice Mano, você vê, né? Eu achei que pararia em outra diferente Mas parou em Ice Vamos mudando aqui, ó Vamos ver É bom que vai tentando pegar Bloodlines dos dois lados, mano É Bloodlines e Elementos, né, mano? Vamos ver Vai parar aqui primeiro Eu tenho certeza que vai parar aqui primeiro Nature, troquei Ó Parou aqui de Sandy e troquei Mano, até que vem uns Bloodlines mais simples assim, vai Até que vem uns mais... Vem o diferente das comuns, né? Que a gente pega muito mais as comuns Do que... Do que as que a gente planeja Porque a gente tenta pegar, assim Em volta disso Vamos tentar pegar aqui, ó Vamos nessa, vamos nessa Vamos lá, vamos lá, mano Vamos que vamos Vamos nessa Opa Pegou dois igual, mano Pegou logo dois igual Vamos ver aqui em Bloodlines Qual é que veio Vamos ver, vamos ver Opa Esse aqui vem Zaraxa ali do outro lado, mano Veio logo o Muddy dos Olhados Engraçado, mano Vem um pouco parecido, né? A sequência assim, galera Um pouco parecido Parou em Stone Parou em... Eu não lembro esse aqui Acho que é o Warn, né? Acho que é alguma coisa desse tipo Galera, esse vídeo basicamente É só era pra mostrar os códigos E eu tô tentando pegar uma Bloodlines aqui Pra ver se eu dou alguma sorte nesse vídeo, né, mano? Eu faço isso, galera Pra pegar Bloodlines bacana Até que vem muita Bloodlines boa Só que aqui não tá dando muita sorte Na minha conta principal Opa Eu não falo muito, galera Porque Lá na minha conta principal Eu pego Mais por causa da Game Pass A Game Pass ajuda muito, né, mano? Vocês sabem disso Mas eu queria saber se vocês querem Que eu faça um sorteio Aqui no canal pra vocês Dessas Bloodlines Desses Game Pass, né, mano? Hayokuma, ó Mano, essas Game Pass Tem várias Game Pass aí, mano Tem Bloodline Bag Tem X2 Bloodline Tem... A Spin Storage, né, mano? Que é muita Game Kai boa Muita Game Kai boa É, galera Basicamente eu não vou pegar nada bom Eu acho que... Opa Nossa, mano Parou em Muddy Você quer parar na Bloodline do Halloween Mano, eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui Porque senão vai ficar um vídeo muito grande aqui pra vocês Eu peço de coração que vocês se inscrevam no canal Deixem o seu like Ative o sininho pra não perder o vídeo postado E não se inscrevam Nossa, mano Quase para ver em Muddy Inscreve no canal pra gente bater a meta de 50 mil inscritos Mano, vamos bater essa meta logo Que eu espero de verdade que você tenha gostado desses vídeos Mano, desses vídeos aqui, né, mano? Basicamente, sei lá Vai te dar 30k de real coins 30k de real coins É muita coisa É assim, tipo... É uns códigos Que não vão dar pra comprar muita coisa lá Mas 30k já ajuda bastante E as spins nem se fala, né, mano? Pra quem não utilizou Vai ser uma maravilha É, galera Basicamente eu não peguei nada de Bloodline Era melhor ter deixado a coma que eu vi no começo Pra ver se viria algo bacana Mas é isso Muito obrigado a você que assistiu até aqui Eu espero que vocês entendam os códigos Que é pra mais pra quem não utilizou E pediu aqui no canal Muito obrigado, galera Eu vou indo nessa Até o próximo vídeo Deixa o seu like Ativa o sininho pra não perder o vídeo postado É nóis Valeu, falou E tchau Uhul Ui